Turr, turrn Turr, turrn Turr, 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 turr Turr, turr ri Turr Hoje eu te causo no doze do cingo Ai caralho que porcetão, ó o tamanho dela Ai caralho que porcetão, ó o tamanho dela Gigante é só xereca, gigante é só xereca Me chegando na favela, gigante é só xereca Gigante é só xereca, gigante é só xereca Me chegando na favela Gigante é só xereca, gigante é só xereca Estigando na favela Ó o tamanho da bunda, dá um tapar na cara dela Ó o tamanho da bunda, dá um tapar na cara dela Nós come e abandona lá no beco da favela Nós come e abandona lá no beco do rodela Ela subiu no carro e quer ficar pelada Sai daí sua mostrada, sai daí Quer subir no carro e ficar pelada Sai daí sua mostrada Vou pro beco com as tuas amigas Que é muito mais safada Vou pro beco com as tuas amigas Que é muito mais safada Vou pro beco com as tuas amigas Ai eu vou tocar na enables Vou pro beco com as tuas amigas Que é muito mais safada Que é muito mais safada Vou pro beco com as tuas amigas Ai eu vou tocar navez Moleque ruim, DJ dosado Ele nem pede a tche-tcheca, ela já anda Tulek Rui, DJ Gossab, ele nem pede a tchecheca, ela já tá